As pessoas têm me perguntado muito a respeito da higiene oral, né, se tem alguma fórmula mágica nessa época aí de pandemia, que tá todo mundo preocupado, que se tem alguma fórmula, alguma coisa que possa ser feita pra prevenção da doença. Então, o que eu tenho a dizer? Na verdade, na boca, os cuidados de higiene são os mesmos que a gente deveria ter rotineiramente. A gente observa que as pessoas agora estão aprendendo a lavar a mão, passar álcool gel, então esse mesmo zelo que as pessoas estão tendo com medo de ter contaminação, deveriam ter com a boca, né? Então, a boca a gente tem que higienizar muito bem, porque a gente sabe que ela é porta de entrada pra milhões de micro-organismos, que podem causar infecções, às vezes até infecções gravíssimas. Então, o que a gente aconselha? A gente tem que usar o fio dental, é imprescindível, apesar de muitas pessoas não gostarem, porque só ele que vai remover os restos alimentares entre os dentes. A escovação, uma escovação com uma escova de preferência de cerdas macias, né, não só da superfície dentária, mas de toda a região da boca, gingiva, puxeixa, língua principalmente, que é uma região onde se acumula muitos micro-organismos, né? Então, tem até aqueles aparelhinhos em ver que você faz a higiene da língua, mas eu aconselho a usar também a escova, a própria escova com cerda macia, tem algumas escovas que tem a parte de trás da ceda, que tem umas relevâncias ali, às vezes emborrachada, que também serve pra higienizar a língua. Com creme dental normal e tentando remover aquela saburra, que é aquela parte esbranquiçada, que parece uma nata, que fica em cima da língua. Finalizado tudo isso, pode ser feito um bochecho com um antisséptico que a gente costuma fazer, esses comprados em farmácia, em supermercados, mas de nada adianta você usar o antisséptico se você não fez a remoção mecânica da sujeira da boca, né? Então, você tem que remover todo o resto alimentar. E caso você tenha algum sintoma de dor de garganta ou que ela esteja irritada, também você pode fazer o gargarejo. Fazer a higiene das cedas também, da escova, que as pessoas não têm esse hábito. Então, você tem que, ali também ficam retidos micro-organismos, então você tem que colocar num copo com um antisséptico. Tem gente que coloca água oxigenada ou hipoclorito de sódio e deixar ali imerso por meia hora, né? Pra agir nessa região de cerdas. Se essa pessoa teve algum quadro recente de virose, gripe, teve algum herpes na boca, alguma feridinha, é aconselhável que se descarte essa escova e que substitua, coloque uma escova nova. Cuidado também com beijo, porque a gente sabe que o beijo é uma troca de micro-organismos e a pessoa que não higienizou corretamente a boca, ela vai estar contaminando o seu parceiro e sabe que a saliva do parceiro fica na boca da gente até três dias. Então, eu acho que isso é um risco muito grande nesse período de Covid, porque a gente sabe que é um vírus altamente contaminante, né? Então, os cuidados básicos de boca são esse mesmo. A odontologia, ela está restrita a atendimentos somente emergenciais. A gente não está podendo atender casos eletivos. O que são casos eletivos? Ah, restaurações, uma extração dentária, um implante, sem que o paciente tenha dor. Então, a gente só está atendendo a emergência. Por que disso? Isso é um zelo com o paciente e muito mais também com o dentista. A gente está num grupo de risco altíssimo. Sabe-se que da área da saúde, o cirurgião dentista é com maior probabilidade de contaminação, porque ele lida diretamente com a cavidade oral, que é muito contaminada, como foi falado, que tem fluídos ali, saliva. E a hora que a gente passa aquele motorzinho, que a gente chama de caneta de alta, essas gotículas, elas ficam no ar e a gente acaba inalando. Então, somos um grupo de risco muito grande. Estamos atendendo com a devida paramentação, então, parecendo um astronauta, colocamos protetores faciais, assim como os médicos, máscaras especiais, tudo para evitar esse contágio e que essa pandemia tome dimensões muito grandes. Por hora é só. Agradeço e juntos vamos vencer essa pandemia e logo estaremos todos juntos novamente.